Outra coisa que o capixaba consome muito durante a semana santa são os frutos do mar, em especial o camarão que a gente sabe que é muito apreciado. Qual a dica na hora de escolher o camarão? A gente está vendo aqui o camarão rosa com a aparência muito bonita, mas o consumidor deve ficar atento aqui. A cabeça está desse jeito, normal o camarão. Aqui é por causa que caiu da cabeça e vem no balão, entendeu? Então na hora de arrastar isso aqui solta. Mas a dica é comprar desse jeito aqui, o camarão tem que estar com a cabeça agarrada. E essa aparência de frescor também é importante que passa, parece que o animal está vivo, digamos assim. É, parece que está vivo. O camarão ele é mais sensível que o peixe na questão da conservação? Como é que a pessoa deve ficar atenta a isso? Ele é mais sensível, ele tem que estar no gelo, aqui é porque o nosso balcão ele gela, entendeu? Mas ele tem que estar no gelo, coberto de gelo para poder manter a textura dele. E o camarão ele aguenta menos tempo que o peixe? Aguenta menos tempo. E como é que a pessoa percebe que o camarão não está bom? Assim, exala mau cheiro? Mau cheiro. Mau cheiro, né? Tem mais alguma outra coisa? Tipo assim, fica mole? Não, não, quando ele está assim ficando rosado, rosado é porque ele está ficando já assim. Está passado, né? Então, adianta nem comprar que pode até ser perigoso. É, perigoso. Então, Edmilson, a gente já falou do camarão, agora a gente vai falar um pouquinho do povo e da lula. Vamos começar pelo seguinte, tem muita diferença entre um e outro? Tem, não, pouca diferença. Só que a lula já vem limpa, né? A lula vem limpa, a esquina vem limpa. São os anezinhos que o pessoal fala, né? A gente só corta, ela vem inteira e a gente só corta. Aí mantém ela no gelo para poder manter ela fresca. E aqui é o colso. Ele vem sujo, entendeu? Ele tem que ter essa cor. Esse aspecto pegajoso é dele mesmo, então? É dele mesmo. E se ele estiver ficando rosado também, rosado essa pele aqui, já está... E essa questão da tinta do povo, Edmilson, tem algum problema? Como é que faz para limpar, para tirar a tinta que o povo, que é característico dele? Aqui dentro, já está até saindo. Tem que virar aqui. Aí ele limpa, vira, joga uma água. Aí tira isso aqui dele. Fica nessa bolsa aqui dentro, tem que cortar. Corta isso daí, né? É, entendi. O povo se errar no cozimento pode estragar aí facilmente, digamos assim, para consumir. Pode ficar jico, né? Fica jico, até a faixa dele é 15 minutos. Na pressão? 12 a 15 minutos de pressão. Entendi. E a lula, vendo aqui, ela tem que ter esse aspecto de durinha mesmo, como se fosse uma borrachinha mesmo, né? É, o aspecto dela é esse aí mesmo, de durinha. Entendi. Essa aí não precisa nem de cozinhar. Ela é usada diretamente para um queco, para a frutura. Só passar um calorzinho, uma manteiga, um negocinho assim que está tudo certo, né? Tchau, tchau, tchau.